O que é Telegram? A gente apresentar vídeos melhores para vocês, a gente fazer lives semanais onde a gente vai ter a oportunidade de você trazer perguntas para a gente responder e todos os dias eu vou estar postando diariamente tanto um vídeo quanto um áudio para poder enriquecer o seu trabalho com apicultura. Eu quero que você clique no link aqui no descritivo desse vídeo, o link do Telegram, aonde você vai instalar o Telegram no seu smartphone, no seu iPhone, se você não tiver ainda, e dessa maneira você integrar a comunidade Cia da Abelha no Telegram. Vem com a gente que vai ser legal, vai enriquecer demais o seu dia a dia apicultura. Um fraterno abraço e até breve. Então vocês vão perceber qual que é o ponto ideal de transferir o núcleo que está aqui na caixa de madeira, o núcleo de isca, para dentro do ninho padrão com 10 quadros. Nós vamos levantar aqui a tampa da colmeia e mostrar todo o procedimento para vocês, acompanhem. Então está aqui o núcleo de 5 quadros, vamos levantar aqui devagar, pode bater a fumaça Tainan, mais um pouquinho. Tá, então está aqui pessoal, o ninho está com a cera completa, tá? Então vou mostrar aqui para vocês aqui, está aqui os 5 quadros com a cera completa. Bate mais uma fumacinha Tainan? O enxame está bem tranquilo quando você utiliza a fumaça e espera o tempo adequado, a abelha não ataca, né? Então vou levantar aqui o primeiro quadro com o auxílio aqui do nosso saca quadros, né? Bem devagar, numa boa. Mais uma fumacinha. Fumacinha, para bater mais, mais na caixa. Aí está bom. Vocês podem ver aqui, o favo quebrou uma pontinha dele aqui, mas está todo construído. Nós vamos transferir aqui para dentro da caixa, ok? Vamos transferir aqui para dentro da caixa. O segundo favo aqui, ó, que é o quadro do canto, está aqui também, aqui, ó. Maravilha. Mais uma fumacinha Tainan, no ar, no ar, na caixa não precisa não. Mais uma fumacinha no ar, no ar. Agora nós vamos aqui para o quarto quadro, o quarto favo. Pode ver o tanto que cresceu, pessoal, olha só. Ocupou todo o núcleo. Quando você tiver com o núcleo nessa condição, os cinco quadros completos, é que você vai transferir para o ninho. Se ele ainda não tiver ocupado os cinco quadros completos, aí você não vai transferir para o ninho, ok? Ainda falta um quadro para gerar espaço. Eu vou tirar ele aqui um instante, bate mais uma fumacinha no ar. Isto, isto. O quinto agora. Aí, o quinto favo, ó. Repleto de abelhas, repleto de filhotes, muita abelha. E uma captura de isca, pessoal, é dessa maneira que vai acontecer. Vocês vão pegar enxames pequenos, igual esse aqui, que era um enxame pequeno, não ocupava nem a metade desse núcleo. E agora aqui já está ocupando toda a extensão do núcleo. Agora, pessoal, a parte principal aqui do trabalho. Nós vamos colocar agora a caixa ninho no lugar da caixa núcleo. Então vamos aqui pegar o ninho, ó. Agora o principal que é a gente balançar as abelhas, ok? Nós vamos pegar aqui o núcleo. Do momento que eu balançar, tem que ser acompanhado de fumaça no ar, tá? Então vamos aqui balançar as abelhas. Presta atenção. Você vai bater acima da caixa, tá, Tainan? Aí. Vamos dar uma pancada aqui para as abelhas terminarem de cair. E elas voltarem para a caixa. Numa boa, tranquila. Essa caixa de madeira aqui, pessoal, está no ponto de se tornar caixa isca. Pode levar ela para nós, Tainan? Já coloca lá no carro. Essa aqui já está no ponto de se tornar caixa isca. Por quê? Porque ela já está com todo o cheiro de abelha, né? Todo o cheiro dos insetos, todo o cheiro de própolis, todo o cheiro de pólen. Então colocar cinco quadros aí de caixa isca nele, vai pegar a abelha rapidamente. Meu amigo, minha amiga. Você quer saber mais informações sobre isso que a gente conversou aqui sobre o mundo das abelhas? Então eu quero te passar a informação que na próxima terça-feira, dia 28, a gente vai estar fazendo o lançamento do curso online gratuito de introdução à apicultura. Serão quatro módulos, quatro aulas, onde a gente vai discorrer sobre essa temática e várias outras, mostrando para você toda a viabilidade do agronegócio abelhas e da produção do mel na sua propriedade. Você vai clicar aqui agora no link do descritivo desse vídeo que está aqui abaixo e você vai fazer a sua inscrição para você receber já a partir da próxima terça-feira esse curso online gratuito de introdução à apicultura. Vem comigo para você aprender essa atividade nova e implementar aí na sua propriedade rural. Um fraterno abraço e até breve! Vem comigo para você!